Sou feliz por ser um estradeiro e junto ao meu grupo meu trabalho é sério Sobre a pista e eu modelizando e eu sempre falando Digiquei mistério Boa tarde, boa tarde para todos, de 0 a 100 para não esquecer de ninguém Calu da Bahia por cá, rodovia BA262 BA262 Com cabeça apontada e direcionada No sentido Nova Cana Serra do Capabode Já é aqui É aqui viu Serra do Capabode Nos preparativos inicial de fazer a tecida dela viu Vamos descer essa serra aqui que é grande E com seus pontos aí até perigosos né O chofer perdeu medo O chofer que desce, que não tem medo de descer Acaba ficando ruim para ele viu Ou seja, temos que ter medo Para descer uma serra dessa viu E aí quando o cara está com medo Ele tem a cautela, tem os cuidados Entendeu? Para poder fazer a descida suave E eu que sou o Calu da Bahia Caminhoneiro Faço os vídeos pela Bahia, pelo Brasil Viajando de caminhão E mostrando um pouco da beleza do Brasil No geral, Nordeste Vixe que mistério Mas é pelo Nordeste mesmo Essa viagem eu estou vindo aqui de Betim, Minas Gerais Betim, Contagem, Belo Horizonte Estou vindo de lá E estou passando por aqui Por que? Por aqui e não a Serra do Marçal né Por que? É porque eu estava aqui para cá de Conquista um pouquinho Para cada cidade de Conquista Precisei vir até ali fazer um serviço lá E dali para poder ir para a Ilhança é melhor por aqui Tá? Por isso estou descendo aqui E vindo por aqui Serra do Capabote, vai vendo? Qualificada, top, bonita Tem as visões lindas daqui de cima, viu? São vários amigos, seguidores Que passam por aqui, tipo, direto E deixam comentários E eu agradeço pela participação de todos Agradeço pela visita Agradeço pelo like Pela colaboração Por estar vendo os vidros do calor Aqui ó, recentemente o barranco começou a quebrar aqui ó Vai vendo Cedendo a pista ali Mas graças a Deus Deu uma firmada Deu uma firmada Não está quebrando mais Só que faz medo, viu? De de repente acabar de desabar ali E ficar sem pista Já pensou? Ficar sem acessar Sem passar Até porque se quebrar ali, moço Como é que a gente vai passar? Como é que moradores daqui vão passar, né? Barril dobrado Nesse vídeo de hoje Descendo a serra do Capabode Vou deixar uns aperto de mão Fica ligado aí no calor da Bahia Que vai sair Vixe que mistério Vai vendo É... Zé Pé de Black Zé Pé de Black A pista de mão com o Maricá Tudo de bom, viu homem? Vai vendo Chama Vixe que mistério Zé Pé de Black Eu estou descendo um pouquinho rápido, gente Vocês podem estar observando isso aí Mas eu estou com o caminhão descarregado Vazio E um caminhão menor Certo? De outras vezes que eu venho com a carreta É velocidade menor É reduzida, viu? Mas com o caminhão aqui Vazio Descarregado Né? Novo Caminhão novo E tal E... Pica meio pequeno Aí a velocidade é um pouquinho acima Do que Eu faço Normalmente Quando estou com a carreta Copiou? Zé Pé de Black A pista de mão com o Maricá Aline Barros A pista de mão com o Maricá Tudo de bom, viu Aline? Que Deus te abençoe grandemente Obrigado pela visita de sempre lá Está sempre participando no canal aí Deixando os comentários aí Eu te agradeço, viu? Vixe que mistério Rodrigo do canal Por Perto A pista de mão com o Maricá Tudo de bom, viu? Ele tem um canal chamado Por Perto Vixe que mistério Família Januário É o canal do homem, viu? Acende Vai vendo A pista de mão com o Maricá Tudo de bom, viu? Na Ilson Barreto Na pista de mão com o Maricá Tudo de bom Eu acho que já até falei o nome dele Em outro vídeo aí Já falei o nome de muitos também, né? A gente vai falando de novo Vou falar o nome de pessoas Que não falei ainda E para eu falar o seu nome É só você deixar o comentário aqui no canal Que eu vejo o seu nome, certo? Mas não faça isso só uma vez, não Deixe mais vezes Que aí eu vou estar vendo sempre E aí A gente lembra do seu nome, tá bom? Vixe que mistério Vixe que mistério A desordia Tá indo na desordia Pedro Pedro Evandro Vixe que mistério É assim que chama, hein? Pedro Everaldo Pedro Everaldo Que chama É Pedro Everaldo Vai vendo A pedra de uma comunicada Tudo de bom, viu, homem? Vixe que mistério As imagens daqui Da série Capabod É top, viu? É lindo É Hudson Silva Aperto de uma comunicada Tudo de bom, viu, homem? Obrigado pelas participações de sempre Lá no canal do Calu da Bahia Vai vendo Quebra-mola aqui É disfarçado, viu? É É disfarçado Dá para passar do dia que vem Borges Cruz Aperto de uma comunicada Tudo de bom, viu? Falando de Borges Cruz Vou falar Marcos Cruz Também Chafer do 44 janelinha Aperto de uma comunicada Tudo de bom, viu, homem? Vixe que mistério Para os dois aí Para os demais também Está tudo certo Tem a Bia Fernandes Bia Fernandes Vixe que mistério Vixe que mistério Estava vendo a live do Calu da Bahia Junto com meu primo Lá em Ribeirão Pires São Paulo Aperto de uma comunicada Tudo de bom, viu? E papai do céu Te abençoa grandemente Valeu, valeu Pela participação Vixe que mistério Mistério Meu primo Manu Você é papo Você é qualificado Saudade de você, homem Venha para cá Venha, venha Passear nos Ilhéus Ilhéus Bahia Capital do Chocolate Terra da Gabriela Vai vendo Desse motivo Tem o Denílson Fernandes Também, né? Seguidor do canal Está vendo os vídeos aí De vez em quando Fica aqui O apelho de Manco Maricado Tudo de bom Tem o Nerivaldo O Nerivaldo é o homem Que queria saber Quem é o cantor Quem é o cantor? O cantor é o Vilso Fontes Pro Menau Santa Catarina Ele que fez a música aí A pedido de JC Do Caminhoneiro O Caminhoneiro Amigo Oficial O Caminhoneiro Amigo Oficial Pediu pro Vilso Fontes Ô Vilso Faz a música aí Pro Calu da Bahia Meu amigão aí É... Aí o Vilso fez E... São seguidores do canal aí O Caminhoneiro Amigo Oficial Que tem um canal muito top Muito bom Eu vejo os vídeos dele Pra eu poder aprender Vai vendo essa curva, gente Ó Vixe, que mistério É um mistério Mistério mesmo A curva ali Uma casa ainda Do lado esquerdo Ainda sentado aí De frente pra curva Não é perigoso Não é perigoso Né, Livaldo É... Que sabe da música, né Tem o Gil Silmar Gil... Gil Silmar Gil Silmar Gil Silmar Souza É assim que fala, né Me reporte Apeito de Mãe Camaricato Tudo de bom Viu Tubarão Que Deus te abençoe Grandemente aí Celso Expedito Guarulhos Ele que Trabalhou na região de Ilhas aí Hoje mora em Guarulhos E assiste todos os vídeos Do calor Do início até o fim Ele assiste todos os vídeos lá E eu agradeço pela participação Viu? Muito obrigado mesmo Que Deus te abençoe Vixe, que mistério Chama Chama na botina Motor É... A serra foi fácil Descer ela hoje, né Foi gatinho Foi suave Foi bom demais Eu tô feliz Sorrindo Igual o Pinto Molhado no lixo Vai vendo O Pinto só não fica sorrindo Mas feliz tá, né Pinto no lixo Molhado no lixo Fica feliz Mesmo assim tá eu Descer a serra hoje aqui Suave das galáxias Velocidade boa Carro vazio, né A gente desce de boa Foi bacana, bacana Viu? Top demais Sandra França Seguidora aí Que também vê os vídeos Que Deus te abençoe Grandemente, viu? Obrigado pela participação De sempre aí Vendo os vídeos Do Calu da Bahia Te agradeço de coração Pelo teu apoio Viu? Vixe, que mistério Olha a curva Olha a curva Motor Vai, velho Dá pra ver a placa traseira Viu? Será? Dá pra ver a placa traseira? Vixe, que mistério É, tem o Dio Dio Ferreira, né Que é amigão aí Chafer do Volante Grande Ilhéus Bahia Ele que é um apoiador Do nosso canal aí Tá sempre Nos apoiando também Muito obrigado Dio 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 Ferreira Tem o Extra e Jadson Que tem canal também Chama-se Extra e Jadson E posta os vídeos bacana aí Inclusive os vídeos lá Do Natal dele lá Tá top Da cidade, né? Os vídeos bonitos Com as imagens muito boas, viu? Gostei de ficar vendo os vídeos lá O Zé Caraújo também O Zé Caraújo também O Zé Caraújo também O Zé Caraújo também Gostei de ver os vídeos Mas não completa as visões não, né? Vixe, que mistério Eu mencionei o negócio pra você aí Tava na metade do vídeo E você nem percebeu Vixe, que mistério Chama-me Valeu pelo apoio Valeu pelo like Muito obrigado Que Deus abençoe a todos vocês Danilo Coutinho Danilo Coutinho é lá de Camamum Bahia Bahia Danilo Coutinho Vai vendo Ele Ele sempre vê os vídeos também Mas às vezes Por conta da correria Do trabalho De uma coisa e outra Aí acaba não vendo os vídeos, certo? Mas Fica aqui o aperto de uma comunicade pra ele Que Deus te abençoe, viu Danilo? Estamos juntos Estamos juntos A região aqui De Nova Canaã De Iguaí Ipico I Eu amo a região Acho show de bola Top, 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 top Muito bom Henrique Carlos Aperto de uma comunicada Tudo bom João Leão também São membros do canal Tá sempre me apoiando aí É membro do canal, né? Fazendo aquela participação Qualificada Eu agradeço de coração Vixe, que bicho tem Quer ser membro também? Seja membro aí, viu? E eu vou estar Mandando vídeo extra Pra vocês E que Deus abençoe Todos nós Em nome dos três Converse no PV Com o Calu também Tá tudo certo Vai ver na curva, motor Ai, ai Já Já estamos Na planície, né? A serra foi finalizada Com sucesso Graças a Deus Já faz até tempo, né? Foi lá atrás E vamos Arrochando por aqui Arrochando no like, né? Neizinho Neizinho Andrade Que Que fala isso Arrochando no like Falar nisso aí Deixar uma perda de mão Com o Malicate Pra Neizinho Andrade Pra Dona Lurdinha Que é a mãe dele Dona Lurdinha A perda de mão Com o Malicate Viu, Dona Lurdinha Gosto de ver suas histórias É Muito bom, viu? Ver o vídeo seu Com seu filho E ouvir Vendo as histórias ali Muito bom, viu? A perda de mão Com o Malicate Também pra Arno Do canal Nós por aí de Kombi Pra Marisete A esposa dele Pra os filhos Dele também É São O afeto de mão Com o Malicate Tudo de bom, viu? Vixe, que mistério O Tony O Tony na trilha A perda de mão Com o Malicate Tudo de bom, viu, Tony? Deus te abençoe Grandemente Neide Correa A perda de mão Com o Malicate Tudo de bom, viu, Neide? Vixe, que mistério No Natal Vai ter aquele vídeo Top Com a participação De todos Aí, viu? No Natal Vai ter esse vídeo Top Com a participação De todos Todos que mandaram O vídeo, né? Todos que já Mandaram o vídeo Já fiz a edição Tá nos preparativos Aí Quer dizer Eu acho que já Até posto Eu tô falando Isso aqui agora, gente Mas esse vídeo Vai entrar Com certeza Depois do Natal Talvez Viu? Então É O vídeo Que eu puse Do Natal Ficou qualificado Ficou muito bom Ficou show de bola E Eu agradeço Pela participação De todos Que fizeram O pequeno vídeo Aí E mandaram Pra mim Viu? Muito obrigado A todos Fico que mistério Que nem eu falei Tô fazendo esse vídeo Hoje Mas não sei Se eu vou postar Ele antes Ou depois do Natal É E fica até O comentário Por que que eu não gosto De falar data Nos vídeos Entendeu? E por que que eu não falo Data de vídeo Por causa disso aí Que eu não sei o dia Que eu vou lançar aí Certo? E aí pode estar tendo Uma divergência aí Em relação a datas E dias Correto Copiou? Tem esse modelo A decidinha suave aqui E vamos nós Rompendo pra cá É pra lá É pra lá que eu vou Iguaí Nova Canaã Iguaí Imbicuí É pra lá que eu vou Eu tô fazendo vídeo aqui Conversando com vocês E o que eu quero dizer É o seguinte Na descida da serra E a gente que estava lá No alto E desceu aqui Lógico Pra baixo Né? Desceu pra baixo Vai velho Aqui embaixo Aí meu ouvido Fica estourando Fica ruim Aí eu tenho que estar Mastigando Alguma coisa Certo? Pra poder A pressão Do ouvido Não ficar ruim Tem que estar Mastigando alguma coisa Mas eu costumo Mastigar linha É... Pedacinho de sacola Sei lá Alguma coisa Que não tenha açúcar Né? Mas quando não tem Vai uma chiclete mesmo Vai qualquer coisinha Assim Só pra estar Mastigando Ou ficar em movimento Pra não ficar Com a pressão No ouvido Toda vez É isso Se eu tiver No alto For descer Se eu tiver Aqui embaixo For subir também Um ladeirão Dá isso Se eu for fazer Vou um voo Aí Se eu for pegar Avião Também dá A mesma coisa Então Eu já tenho Esse cuidado De carregar Alguma coisinha Já pra Tá mastigando Copiou? Senha do capabote Ficou pra trás Ficou no retrovisor Ficou na saudade Ficou na lembrança É... Teve um seguidor Recentemente Que falou Que Deu as fazendas Aqui Logo depois De Nova Canaã Que ele já morou Na região Já ficou por aqui Já Quando era menor E hoje Moro Pro lado De São Paulo E você tá vendo O vídeo aí Matando saudade Da região Né pai? Falar Né pai? É um Pastor amigo Meu Veio de Belo Horizonte Pra cá Ficou lá em casa Lá em Nielsa E daí Ele falou Que Ele nunca Teve tanto Filho E funcionário Porque Todo mundo Chamava ele de pai E aí pai Vem pra cá Estaciona aqui Pai Vem pai Todo mundo Falando de pai E outros Falando patrão Ô chefe Venha chefe Venha chefe Vem o patrão Não sei o que Alguma coisa Vai o que Vai querer o que Patrão Vai querer o que Chefe Sempre conversando Dessa forma Entendeu? E aí Ele falava Que Foi da vez Que ele mais Teve filho E funcionário Vuxa Que mistério Mas o quebra-mola Que tá Daquele jeito Viu? Mas posso finalizar aqui Agradecendo a todos Muito obrigado Fica na paz Fica com Deus Viu? Fica comigo aí Tchau Obrigado Olá meus irmãos companheiros Que sempre acompanham A minha jornada Companheiro de todos os dias Que sempre abençoam A minha caminhada Sou feliz por ser um estradeiro E junto ao meu bruto Meu trabalho é sério Sobre a pista E eu vou deslizando E eu sempre falando Dizem que mistério Eu sou um estradeiro valente Trago meu sustento Cortando estrada E eu sou um estradeiro valente Do bruto eu cuido Com carinho Pois ele também É a minha morada Me chamo o calo da Bahia Na estrada da vida E eu sempre espero Assim ganho a vida Lutando E eu sempre falando Dizem que mistério Sou grato aos meus seguidores Que curte o canal Calo da Bahia Que Deus abençoe suas vidas Concedem do paz e sabedoria Assim eu prossigo Lutando E junto a você Que eu sempre prospero Vamos ver este canal Brilhando E eu sempre falando Dizem que mistério Meus amigos E meus companheiros Que ganham a vida Cortando estrada Antes mesmo De cada jornada Entregue a Deus A tua caminhada Nossas vidas Depende do Pai E ele abençoa Quem luta Sincero Vamos juntos Em Deus Confiando E eu sempre falando Desde que mistério E eu sempre falando A tua caminhada Em Deus É eu sempre falando De cada jornada